Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje eu tô com Yuri Shesman, que é um dublador incrível, super querido no mercado, super talentoso. Traz a disciplina do Kung Fu. Você trouxe a disciplina do Kung Fu pra dublagem ou você levou a disciplina da dublagem pro Kung Fu? Eu acho que eu... Não, acho não. Tenho certeza que eu trouxe a disciplina do Kung Fu pra dublagem. Gente, o Yuri, entre milhares de personagens, ele faz esse cara aqui. É Saitama, não é isso? Saitama do One Punch Man. É a voz do Yuri. Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar? Então se você gosta aí do One Punch Man desse mundo, da voz do Yuri e do Saitama, primeiro já dá um like nesse vídeo aqui, ok? Já dá um soco no like. E também vou deixar na descrição aqui do vídeo um link porque tem um jogo do One Punch Man online super legal, muito bacana. Esse é o primeiro jogo oficial online e gratuito do One Punch Man. Os gráficos são incríveis e você vai se sentir dentro do universo de Saitama. E o Yuri Shesman? Muito bom, foi um prazer ver esse convite aí. Legal, legal, cara. Fiquei muito contente. O Wendel eu conheço há 600 anos. Então é um prazer estar aqui nesse canal que está fazendo um sucesso e ser convidado para falar de um dos trabalhos. Para mim é uma honra, cara. Vamos falar de One Punch Man. Pô, cara, essa... Foi um teste que você fez? Foi um teste. Foi muito louco porque eu fui chamado para fazer teste do fiel escudeiro dele, que é o Janus. Ô, Janus, está na hora do show. Senhor? Chega! Cala a boca! Vê se dá no pé! E aí eu fiz teste. Tinha todas algumas normas para fazer porque ele não é uma coisa humanizada, né, tal. Tem que fazer assim, assim, assado. Eu fiz duas baterias de testes. Fui aprovado na primeira. Na segunda, não. Falei, pô, você não passou, tal. Dali uma semana, me ligaram e falaram assim, ó, mas o cliente quer que você faça o teste para o outro personagem, que é o Saitama. Eles falaram assim, pega essa voz e tenta colocar nesse estilo. E aí foi assim que eu fiz. E aí fiz umas três baterias de teste porque ele tem umas nuances muito malucas. Ele é bem saco cheio da vida. Ele não quer nada com nada. Tem hora que ele explode, tem hora que ele é engraçado. Sim, eu posso ter um nome brega, tipo, carequinha da capa branca? E eles queriam que isso ficasse bem gritante porque eu acho que foi isso que deu o tom cômico do anime. E aí eu passei nos testes, aí começamos a gravar. A gente tinha a versão em inglês que não estava tão legal. E aí o diretor, que foi o Diego Lima, ele foi atrás dos originais em japonês. Deu um toque pra gente, ó, aqui tem que ser mais assim, tal. E a gente estava naquela onda de arriscar, sabe? Porque a gente via que no japonês era bem mais engraçado. Vamos arriscar aqui, posso colocar isso? Tinha coisa que ele sugeria, tinha coisa que eu chegava meio inspirado, assim. Posso brincar com isso? Ele, pode, cara, a gente se vê na redobagem, né, que a gente fala. E aí arriscar, aí passou a primeira, passou o segundo, aí a gente estava no terceiro, quarto episódio. Eu falei, cara, não está voltando, vamos chutar o balde. E aí a gente começou a brincar mesmo. Porque eu tenho essa ideia... Brincar, você diz, é adaptando os diálogos. É, adaptando, deixando mais parecido com o jeito que a gente fala e com o que a gente entende por gíria, expressão idiomática, né? Porque, você também sabe disso, você faz muito isso, que é tentar deixar de uma forma natural a ponto de chegar a todo tipo de público. Falado, deixar falado. Falado, exatamente. Pode ter uma gíria que seja muito regional, mas uma pessoa de outro estado, ela vai entender que aquilo é uma brincadeira, uma gíria, né? E a gente foi arriscando... É, porque tem gente, isso é uma área, é um campo minado, né? Tem gente que adora, que nem citam muito o Yu Yu Hakusho. Eita, você não larga do meu pé, menina, parece chulé. E tem gente que odeia, né? Exatamente. É, e todo mundo, né? O mundo inteiro é assim, né? A gente consegue agradar todo mundo. Então a gente foi pro desafio de, já que a gente não vai agradar todo mundo, que a quem vamos agradar, que agrademos bastante. E foi o que aconteceu. Inclusive, nos eventos que a gente participa e tal, os fãs que vêm falar comigo via Instagram, essas coisas, eles falam muito dessa relação com o Yu Yu Hakusho, que foi um anime que eu assisti e era engraçadíssimo. Eu gostava disso. Valeu, carequinha. E aí, a gente foi pra esse lado, não querendo imitar o Yu Yu Hakusho. E na época que a gente tava fazendo, a gente nem tinha noção, nem lembrou, né? Porque é um anime mais antigo. Mas depois que a gente viu a relação que os fãs falaram, a gente falou, pode crer, tem muita coisa aí. Isso é legal. Você lembra de alguma fala, alguma coisa assim que você mudou, que você achou muito engraçado? Cara, por exemplo, no original tava um ok, a gente fala, opa, ah tá. Tipo, coisa assim, ou de brincar com o tamanho da pessoa, a menina falando que ela é baixinha, chamando ela de carceireira de gaiola. O cara bate na porta pra falar que chegou, ó, tô aqui te esperando, tipo, chegou a pizza. Sabe, brincando, deixando bem natural, brincando com um velhinho lá que tá mostrando uns golpes, falando, ó, velhinho aí, dá um caldo, hein, tal. Bracinho pesado, hein, vovô. Aí! Então a gente foi brincando. Inclusive a gente colocava, às vezes, várias opções, falando assim, ó, se o cliente não aprovar uma, a gente manda outra, a gente manda outra, até ver se uma bate. Isso é legal para as pessoas saberem também que não é assim, né, o dublador ou o diretor chega lá e faz o que quer. Tem o dublador que tá participando criativamente, artisticamente ali da situação. Tem o diretor que tá do outro lado frio, sentado, só observando. E que também, claro, auxilia ali, ou rege a cena. Aí tem um cliente que assiste também para aprovar. Sim. Então, quando ela chega no ar, em tese, passaram por algumas cabeças para avaliar o todo, até que se chegue numa conclusão. É claro que isso não é uma regra. É claro que tem dublagem aí que acontece de qualquer jeito, o cliente não assiste e vamos que vamos. Mas aqui, nesse caso específico, era uma equipe muito boa, muito envolvida com o projeto. E a própria Netflix hoje em dia, né, eles estão muito em cima do produto. Sim, 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 isso é ótimo. Preocupados com o público, né, com a entrega de qualidade do seu produto. Isso é muito legal. É ótimo para o público, que nós somos público também. Sim. E ótimo para nós, profissionais, porque sabendo do que eles querem, na hora que a gente chega para gravar, a gente chega mais preparado também. Sabendo que a linha de raciocínio deles vai para determinado lado, a gente fica mais isso. É porque a gente é muito tolhido no trabalho, especialmente quando são desenhos, animações e tal, porque, ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar a palavra, não pode não sei o que lá. E isso vai te limitando artisticamente. Sim, sim. E às vezes o trabalho fica engessado, fica duro, né, não fica tão solto, tão falado, como eu costumo dizer. É, porque como você vai ser engraçado, às vezes, sem colocar uma palavra jocosa, uma... Sem comer um S. É, sem comer um S. Uma vez teve um cliente, eu mandei num filme que eu fazia um cara todo, não sei o que, ele estava agitado, e aí ele ia fazer um negócio e ele falava para o cara, relaxa, dois palitos, é dois palitos. E aí o cliente pediu para falar, são dois palitos. Aí eu falei, não, aí acaba com o cara, aí eu falei, vai ser rapidinho. Mas assim, aquilo era perfeito para o personagem e você comunica muito mais profundamente com quem está assistindo. Exatamente, e como a língua é viva, isso não é um erro. Isso. Não é um erro, isso é uma expressão. Exatamente. Que já é usada. Exatamente. Uma expressão. É que nem você falar, somos nós, em vez de falar, é nós. É, exatamente. E o é nós tem que ser com i ainda, né? É nós. É nós. É nós. É verdade, verdade. É nós. Saitama. Saitama. Vamos falar do Saitama mais um pouquinho. Eu achei muito legal que você não fez teste para o Saitama, o cliente achou que a tua voz e ali a tua linha de interpretação teria a ver. Isso. E você ganhou o personagem. Aí eu ganhei o personagem. E o que ele muda na tua vida? O que aconteceu? Cara, ele foi um divisor de águas porque eu tinha me afastado um pouco até de dublagem de animes e de ser um espectador, né? Ele me trouxe de volta para esse universo e me trouxe esse lado mais da infância, da adolescência, que a gente vai deixando de lado, né? Tipo, sentar para assistir um desenho. Eu tinha perdido o hábito de fazer isso. Foi sensacional. Ele me descortinou para o mundo da internet também, que eu era considerado um ermitão, assim, né? Ninguém me acha. Eu não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha... Mas já tenho Instagram, estou mais ativo. Eu acho muito importante. Fiquei mais ativo depois da escola também, porque para a escola é muito interessante, para a escola de Kung Fu. Ele me trouxe... Por ele ter sido respeitado e ter feito esse barulho todo que fez, pela dublagem, pela essa coisa mais gostosa de fazer, mais jogado, mais descompromissado, sem perder todo o profissionalismo que precisa ter, me levou para tentar deixar a minha dublagem mais solta. Mesmo que não seja um desenho, mesmo que seja uma outra coisa. Eu tento... Eu vejo que o diretor é meio resistente ali, mas eu tento dar uma... né? Uma sambadinha aqui e tal. E ele... Ok, ficou legal e tal. Para deixar mais gostoso de ver e isso tem agregado na minha dublagem. Você tem alguma coisa do Saitama? Alguma. Cara... Tem o soco hipotente também? Ah, não. Sim, tem o soco hipotente, mas assim... Mas eu acho que a... Não do jeito do Saitama, totalmente descompromissado, assim, mas eu tenho essa coisa de não levar muito as coisas a sério. Não de não ter responsabilidade, mas de eu não ficar... Estressado. Estressado. No começo, quando eu casei, minha esposa é Jamila. Olha, Jamila. Não está branca, não. Ela ficava brava comigo. Ela falava, mas você acha que isso é tão simples? Eu falava, é, sim, tudo isso. E o Saitama tem um pouco disso. Não, 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 não. Tudo bem. Deu pra lá, depois a gente resolve. Sabe? Coisas que dão pra resolver depois, sabe? Eu acho que é isso. Ele me ajuda nisso. Menino danado, quase queimou minha capa. E você também, quando vê uma promoção, você fica louco pra comprar as coisas? Ele é... Eu sei... Eu gosto de promoção, cara. Eu gosto de promoção. Olha aí, ó. Eu gosto de promoção. Eu gosto. Hoje é... Dia de promoção no mercado! Eu não gosto de ir muito em supermercado. Eu não gosto de ir em supermercado. Mas quando eu vou em supermercado, tem uma coisa... Oh, eu falo, você vai ver isso aqui, que tá muito barato. Vou comprar isso aqui, que tá muito barato. Eu gosto. E aí, tem também aqui, gente, na descrição aqui do vídeo, o novo jogo do One Punch Man online, que é uma baita promoção também. me conta dos seus personagens, daqueles que são emblemáticos, que você sabe que a galera curte muito. Cara, tem muita coisa. Fiz um coadjuvante que a Ursula, sua irmã, fez protagonista, que é o Gaara, de Naruto. Olha. O Gaara do deserto. Já ouvi bastante de vocês. Vamos resolver isso rápido. Esse é um Gaara legal, né? Esse é um Gaara... Um clássico, que é o Gohan, né? É mesmo. Gohan. Fiz Gohan no Dragon Ball Z Super Sayajin. Vou fazer todo o possível pra derrotar ele. Depois, no GT, eu faço o Goten também. Olha isso. Mas o que me marcou muito foi o Gohan. Cara, eu era apaixonado por Dragon Ball. É mesmo. Na época, nossa. Eu não consegui gravar na primeira escala. Não consegue, né? Cara, eu não consegui. Sério? Eu não consegui. Ficou emocionante. Eu parei, travei. Isso eu até falo até hoje. Quem que tava dirigindo? Você lembra? É... Eu acho... Eu acho que era você. Ai, ai, ai. Olha a idade, Maté. Eu acho que era você. Não lembro, cara. Eu não lembro. Eu travei, porque assim, era na cena que ele gritava. Pode ser mesmo, pode ser. É, muita coisa, né, cara. Isso, sei lá. Quantos anos tem isso? Meu Deus do céu. Foi há... 84 anos. E ele tinha um grito e aí ele começava a falar. Era na Saga do Céu. E aí eu travei, porque assim, eu adorava o céu. Eu não queria que ele morresse. Não, cara. E isso... Eu era um adolescente ali, um adolescente jovem. Isso mexeu comigo. Eu falei, não, não pode. E aí eu travei. Assim, era uma escala pequena, sei lá, meia hora de escala, porque era a primeira vez que ele ia se transformar e ele tava ficando mais forte e tal. Não dava mais pra Fátima, não é que fazia ele até então fazer, né? Lembrei. Lembrei. Era você, eu lembrei. Acho que sim, acho que era eu sim. Dava um parto de um grito e aí depois ele terminava o episódio com um Kamehameha. Foi a primeira vez que eu fiz um Kamehameha. Eu falei, eu tô fazendo um Kamehameha. Mas você tá vendo também? É legal o pessoal saber disso, que a gente também é fã, a gente também vibra com o personagem ou com o ator. Com certeza. Você tem que estar com emoção colocando ali, né? Porque aí toca na pessoa que tá assistindo. E toca na pessoa. Outras coisas que a gente fez juntos também, por exemplo, quando a gente foi gravar Tartarugas Ninjas. Qual? Os primeiros, aqueles episódios clássicos. Ah, nossa, lembro também. depois a gente fez um filme. Eu fazia o Michelangelo. Michelangelo. Tem um lance, o Yuri me contou aqui agora há pouco que eu não sabia, que você me substituiu. É, então, eu sou um dos... Eu sou um dos causadores da tristeza do Ender em alguns personagens. Mas eu não sabia, eu descobri agora. Vou contar, a verdade é o seguinte, eu substituí ele só em dois episódios, que foi no Gravity Falls, que eu fiz uma participação pequenininha fazendo o Gideãozinho que ele faz. Nossa, muito legal. E eu adorei, eu também adorava o Gideão, eu já assistia também. É, não, é muito legal. E eu não sabia, olha que bacana. E são coisas que acontecem, às vezes as pessoas perguntam, pô, eu vi um episódio assim, as coisas tem prazo de entrega, gente. É. Tem uma programação e não é, ah, o estúdio decidiu. Não, isso vem do cliente, essa data, e às vezes essa data, acima do cliente, vem do canal, onde vai ser transmitido, que existe uma programação, tal dia vai entrar isso, tal dia vai entrar não sei o que, tal hora, então tem que ser cumprido. Aí vamos supor, se eu estivesse doente ou viajando, os caras tem que gravar, não dá pra parar, vai entrar uma tela de meia hora na TV das pessoas falando, esse episódio está atrasado, não existe isso. Então tem que ser feito. E aí, pô, tive a felicidade de saber que o Yuri me substituiu, eu não sabia mesmo, legal. Isso é uma verdadeira benção. Quer ver como é que é legal? O que? A saga Crepúsculo. Crepúsculo, é verdade. O Yuri fez o Jacob. Verdade, fiz o Jacob, você fazia o Edward. É, pô, que legal. E você dirigiu, né? Sim, eu dirigi. Você que dirigiu isso aí, entrei como um personagem lá, qualquer lá, um índiozinho que foi criando, foi criando esse corpo todo aí. Faz uma ceninha aí. A ceninha, cara, deixa eu ver o texto aí. Deixa eu ver a vida. Jacob, a Bela é minha, saia do meu caminho, eu não quero lhe fazer mal. Não, Edward, eu vou lutar com ela. Aliás, eu luto. Jacob, saia do meu caminho, senão eu vou ter que te machucar. A Bela é minha. Não, Edward, eu vou lutar pela Bela. Eu vou lutar até o fim. Ela vai ser minha. Vamos dividir? Ei, sou chufona. Você tem consciência que você é um dos maiores dubladores do Brasil? Não. Não? Não, cara. Eu nunca parei para pensar nisso, na verdade. Você não sente isso nas pessoas que te dirigem? Ah, cara, eu sinto muito carinho. Eu sou muito grato por serem muito respeitosos comigo sempre, em todos os lugares. Eu agradeço. Mas você não... Porque assim, o Yuri é um cara simpático, educado, gentil, responsável, profissional, atento. E é verdade. Obrigado, né? Tento ser mesmo. Mas independentemente disso, você cumprindo a tua função ali como ator, você não tem essa... Ah, cara, eu faço direito. Eu sei que eu faço direito. E eu tento fazer cada vez melhor. Eu tento sempre estar aprendendo. Então, e eu sou muito atento. O nosso trabalho é de muita observação. Eu não perco tempo com distrações pequenas, assim, sabe? Uma anotação intensa e tal, não sei o quê. Celular hoje, que é uma desgraça. Então eu tento estar... Eu tento estar atento pra... Pô, porque é o trabalho, cara. É o seu trabalho, né? Porque acontece uma coisa que... Uma vez, o Ezio Ramos, que é um grande dublador também, já falecido, um dos primeiros dubladores do Tom Hanks, né? Ele é conhecido por isso. Ele falava assim, Yuri, faça direito, porque você vai embora e a sua voz fica. E ele foi embora. E a voz dele tá... É verdade. Se precisar de alguma coisa, eu estou por perto. Obrigado, Yuri, por você ter vindo. Cara, Yuri saiu no meio de uma gravação pra vir fazer esse vídeo aqui. Então a gente tem que dar mais valor ainda. Dá um like aqui no vídeo, beleza? Dá um like. Dá um soco. Você que apareceu aqui do nada, e caiu aqui no vídeo da voz do Unpunchman, do Saitama, se inscreve aí no canal, dá uma maratonada aí, que tem um monte de dublador, tem um monte de papo legal, tem um monte de coisa curiosa. E... Obrigado, cara. Parabéns, né? Cara, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo canal. Gostaria de agradecer. Já aprendi muito com você, né? Nesses anos de dublagem aí, também com a sua conduta, com todo o seu comportamento. Gostaria de agradecer a vocês aí, que estão fazendo esse canal bombar cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado pelos fãs aí, que acompanham o nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho serviço de uma outra forma hoje em dia. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao meu pai, minha mãe, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui, né? Dona Janete, seu Renato. E é isso aí, cara. Fico muito contente de estar. Pra finalizar, pra finalizar, você que foi fã de Dragon Ball. Ah, não acredito. Como é que seria a batalha ali do Saitama com o Goku, cara? Cara, você sabe que isso aí na internet virou, virou febre, né? É, o desafio. Quem é mais forte? E aí? Olha só, galera. A gente terminou o vídeo. E aí, o que aconteceu? Não sei. A câmera travou, eu só descobri depois. Então, fiz questão de chamar o Yuri de novo, sabe por quê? A gente tinha feito uma batalha aqui do Saitama com o Goku. Suada. É, suar. A batalha foi tão incrível que travou a câmera. Então, a gente vai fazer a batalha de novo. Vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos lá? Curirim, é você? Que isso? Estou me chamando de careca? Eu não sou careca. Ah, tá bom. Eu imagino que você esteja com inveja do meu cabelo. Inclusive, esse seu olhar, eu não gostei. Mas eu estou sentindo que você é forte. Por isso, eu vou reunir a Genkidama. Todos os seres vivos. Por favor, me emprestem sua energia para... Ah, tá, 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 tá. Desenvolve aí, rápido aí, que eu estou atrasado para propor você no mercadinho, tá? Ah, assim não vai dar. Eu vou acabar com você com o Kamehameha 10 vezes aumentado. Kamehameha! 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 Nada? O poder dele é mais de 8 mil! Bom, já que é assim, nada aconteceu nem comigo nem com você, então, vamos marcar na nossa agenda aí para a gente fazer um duelo para valer na próxima. Vamos almoçar, que a Titi preparou bastante comida para a gente. Opa, vamos lá. E é de graça. Comer eu gosto, hein? Anda, bora comer. Falou, galera, essa daí foi a batalha do Goku com o Saitama. Valeu, Yuri! Falou, gente! Obrigado, é um prazer.